Olá amigos, eu sou o Adarley Souza e estou em Paço de Torres, em Santa Catarina, aqui na divisa com o Rio Grande do Sul para mostrar uma casa de alto padrão com um terreno medindo 13x25, uma casa com 3 quartos e uma suíte com excelente padrão de qualidade de construção. Vem comigo! Estamos a uns 450 metros do mar, um belo bairro, lindas casas. Este terreno, então, tem 13 metros de largura por 25 de comprimento ou 325 metros quadrados. Aqui está o lado leste da casa e aqui o lado sul. As vagas de garagem, jardim. Aqui do lado direito, 2 metros de recuo do terreno. Olha que bacana, casa revezida com pedra. E chegou a hora de entrar. Esta aqui é uma porta pivotante. Olha como ela dobra. Porta em alumínio. Excelente qualidade. Olha a iluminação, aqui é a sala. Então, aqui temos a sala. Um belo espaço. Olha que linda a iluminação. Acabamento em gesso. Iluminação indireta. Muito especial. Porcelanato ordinário, classe A. A lareira com acabamento em mármore de São Gabriel. As portas internas sem PVC. Aqui, olha. Vidro para o leste. Oferece muita iluminação para casa. Muito vidro. Iluminação natural. Temos o corredor e os dormitórios. E a cozinha. Olha que linda. Essa já vem com cozinha sob medida. Incrível, gente. Olha o mármore. Que lindo. Vem com fogão. Ilha com pia. Também em mármore. Beleza. Churrasqueira também toda com acabamento em mármore. Detalhe. Você não vê emenda, olha. Penteiro. Tudo recorte em mármore inteiro. Aberturas em alumínio e vidro. E aqui fora espera para a piscina. Aqui no lado oeste da casa. Incrível. A cozinha. E entramos na lavanderia. Prontinho, só instalar os aparelhos Tudo com acabamento em gesso Estamos saindo da sala Lá está a cozinha E agora vamos entrar para o corredor dos dormitórios Minha direita, a leste, abertura Mais iluminação natural Outra lá E aqui é o primeiro quarto Detalhe, as aberturas Porta laqueada A porta não bate forte Amortece Muito interessante E agora, primeiro quarto Detalhe Todo composto alunado também Iluminação, LED E agora a porta Ah, mas não tem maçaneta Essa porta não tem Puxa vida, né? Não se preocupe, tem controle eletrônico Vamos abrir? Isso Olha que beleza Você está na cama Quer abrir? Só apertar o botãozinho aqui Que maravilha, né? Não, não é uma janela qualquer É uma porta que sai para o pátio Se tiver piscina Vai direto para a piscina Que beleza, hein? Agora tudo na rua Quero fechar? Não tem problema Olha aí Todas elas são assim Todos os quartos Têm abertura Com fechamento Abertura eletrônica Controle eletrônico Agora eu quero entrar de novo, né? Então vamos entrar de novo Vamos abrir Temos que eu te mostrei No quarto 2 E a suíte Gostou? Pois é Essa casa pode ser sua Por um preço muito especial Que você vai ver Na descrição do vídeo Seu quarto 2 Igual ao outro Abertura de porta também eletrônica Mesma coisa Aqui está Aqui está contrário Dinheiro social Olha que lindo espelho, gente Olha a iluminação Iluminação é o que mais tem na casa Tanto natural Quanto elétrica, né? A casa toda em vidro Olha aqui, ó Embaixo do espelho de iluminação Muito bacana Aqui também P em mármore São Gabriel Não tem emenda Olha aqui, ó P em mármore inteiro Recortado Especial demais Estou a hora de conhecer A suíte do casal Mais uma vez Ah, eu quero abrir a porta Como é que eu faço? Só isso Do conforto da sua cama Abre a porta E pode ir para a piscina Ok Quero abrir Para cima Ó Só colocar a piscina aqui Ó, gente Que pôr do sol lindo hoje, hein? Que especial Aqui para a filmagem Aí está a casa Muito bacana Ok Já foi na piscina Já voltei Quero ir direto para o quarto Para o banho Fechei aqui Vamos ver Muito bom, né? É isso aí Abertura dos quadros Eletrônica E agora Vou te mostrar O banheiro da suíte Aqui está também, ó Em mármore São Gabriel Inteiro O recorte é feito na pedra Não tem emenda Não tem vazamento Não tem nada, ó Qualidade total Um espelho enorme Com iluminação Deque também Vaso com descarga acoplada E o bóbulo do chuveiro Última vista Mais uma vez O banheiro social Quarto ano número 2 Corredor Quarto número 1 Janela para o leste Último giro Aqui na sala Uma sala linda demais Olha a iluminação Dessa sala Para a pessoa Você nessa sala Com a sua família A lareira acesa De mármore Último giro Na cozinha Olha a iluminação também Aqui não está tudo acesa não Só algumas A ilha Que bacana Ali era de serviço Último giro Na churrasqueira Já mostrei isso aqui Aqui é o lavabo Pronto Também em mármore Olha o espelho Pronto Agora mostrei Essa casa Essa fina casa Possui 174 metros quadrados Com cozinha sob medida Como eu falei Dois quartos Uma suíte Aberturas eletrônicas Dos quartos Dos dormitórios Com lavabo Área de serviço Enfim Tudo de bom para você Lareira Acabamento em mármore Aberturas internas em PVC Terreno 13 por 25 Ou 325 metros quadrados Aqui é uns 400 450 metros do mármore Tudo isso 100% escriturado Pode ser seu Propósito Bem-vindas Acerta esse carro Camioneta De repente algum terreno Enfim Parcelamento direto Com a construtora E também Lógico Finançamento bancário Fale comigo Telefone 51994 281987 Ou 489788 Ou 4898878 6925 Meu site DarleyCorretor .com.br Taxi Guido .com.br 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 Se inscreva. Se inscreva.